Olha que coisa, a gente estava falando de tecnologia, mas a gente está falando de como certos atributos da arte, da criatividade, do processo criativo, transbordaram para gente que achava que não tinha nada a ver com isso, que é o mito da minha área. Mas esse não é a minha área. Mas hoje, senso estético não é só para quem é designer. Noção de reputação e imagem não é só para quem é gestor de rede social. De repente, impacto ambiental não é só para quem é engenheiro ambiental. Então, a gente está falando aqui de algumas habilidades transversais que não tem a ver com tecnologia, mas que a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem noção mínima delas para poder trabalhar melhor, servir melhor, gerar valor para a sociedade. E aí, família, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Está rolando aqui um novo episódio de Criative. Se eu fico empolgado nessa mesa, é uma mesa que a gente flui com criatividade, com espiritualidade e também assuntos de liderança. Eu tenho aqui convidados especiais, eu tenho aqui uma conversa também direta com você e nesse episódio eu tenho um grande amigo aqui. Mas antes de falar sobre ele, eu quero te lembrar que você é parte dessa mesa. Você, com o seu comentário, você também impulsionando, divulgando para outras pessoas, deixando a sua avaliação desse episódio. Eu estava agora mesmo aqui falando de uma coisa que eu mudei, eu melhorei, eu cresci por causa do seu feedback. Então, dá o seu feedback com vontade, com liberdade, que isso só agrega. E eu acredito que conversas que trazem crescimento, que geram criatividade, são assim, com feedback. E também aquele seu rate, a sua avaliação faz muita diferença. Então, dá aquelas cinco estrelas lá no Spotify, a plataforma vai entender que tem algo relevante acontecendo aqui e vai divulgar para mais pessoas. Eu quero lembrar também que nós temos um guia em PDF da nossa conversa. Isso é muito legal para você rever, para você crescer, para você estruturar o seu pensamento, para você ir fazendo o seu rascão em cima e também para você ter aquela sua reunião em equipe. Aí você pode até fazer a sua reunião com aprendizagem ativa. Você manda o conteúdo para a galera, a galera lê, a galera ouve o podcast e depois você faz uma reunião discutindo pontos altos, o que eles aprenderam. Isso vai gerar mesas criativas, também mesas de crescimento na sua liderança. Então, vamos lá. Hoje eu tenho aqui, retornando ao podcast, para um assunto específico. Felipe Santos, como é que está? Estamos juntos. Bom demais estar com você, estar com a galera que acompanha o Criative. E sempre lembrando, a criatividade é para você. Não fuja da criatividade, abraça a criatividade e se reinvente com a criatividade também. Sempre. Então, já começa assim a mesa, entendeu? O Felipe tem uma primeira conversa com a gente, um episódio. Me lembra aí, produção, qual é o episódio que o Felipe está com a gente? O Gabriel vai dar uma olhada ali. Daqui a pouco ele fala para a gente. Foi um dos cinco primeiros, se eu não me engano. Foi um dos cinco primeiros, foi lá no comecinho. Foi um early adopter. Early adopter. Vamos falar disso daqui a pouco. E aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele, quiser pegar aquela primeira conversa, tem gente que falou assim, que teve que ouvir dez vezes para entender o que ele estava falando. É, legal. Boa. Eu lembro que naquela época, Felipe, eu estava gravando quatro, cinco no mesmo dia. Então, eu emendava direto, eu fazia jejum. Maratona, né? Armava a tenda no podcast e saía de lá no fim do dia. Boa. E eu me lembro que no seu episódio, foi uma parada assim, que deu uma esquentada na cabeça, né? É verdade. Foi um fluir muito intenso, muito profundo, muito legal. Me acrescentou demais. Foi um dos que eu fiquei ali ouvindo depois. E falando, cara, olha que legal o que ele falou. E deu muitos cortes legais também, né? Deu cortes bons. A gente falou ali sobre criatividade 4.0. Eu acho que a fase do início do podcast estava dando o tom de voz do podcast. Então, a gente estava dando bastante ênfase nas bases da criatividade com esse mundo em transformação e como isso é para a gente e se desobre em coisas da vida, né? Então, realmente, eu assisti em outros momentos. Fiz cortes colocando na minha rede social, ajudando também a divulgar sobre o podcast. E eu espero que esse também possa agregar e esquentar a cabeça no bom sentido. Esse a gente tem que fazer alguma coisa polêmica, entendeu? Para gerar mais views. Foi o episódio número 6. 6, aí, ó. Vai lá no episódio número 6. Vai ter um card aqui no YouTube. Se você não estiver no YouTube, a gente vai colocar aqui na descrição, no Spotify também, para você pegar aí o episódio, o link direitinho. Show. E hoje nós temos um assunto específico para falar. Hoje nós vamos falar de chat GPT e nós vamos falar de inteligência artificial. Tem gente que já demonizou já a inteligência artificial. Tem gente que já criminalizou. Você estava falando com a Mariana, ela disse que tem um país que baniu o chat GPT. A Itália. A gente fala que é uma... Eles estão revidando o fato de terem feito muita imagem com o Papa, né? Vocês ficaram brincando com a imagem do Papa. A Itália revidou, rebateu. Mas, na verdade, foi com o Mid Journey, né? Que gera texto e imagem que fizeram ali coisas com o Papa. Até porque o pessoal vê o Papa como uma imagem descolada. Acho que tem muito mais a narrativa da cabeça das pessoas e não com uma intenção ofensiva. E o que a Itália baniu é o GPT, o chat GPT da OpenAI, né? Está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, mas são soluções diferentes de empresas diferentes. Mas tem várias reações, né? Qual é o react da inteligência artificial? Eu diria que quem tem desconhecimento do tema ou resistência ao tema tem um subtítulo para esse episódio. O futuro do trabalho com o avanço da tecnologia. Então, a gente pode chamar esse episódio de chat GPT e inteligência artificial ou também de futuro do trabalho. Porque isso aqui tem a ver com ferramentas e soluções para a gente poder gerar valor. Então, é um episódio interativo. Você escolhe qual é o título que você quer dar para o episódio. Votem aí. É futuro do trabalho, é chat GPT, é inteligência artificial. E tem gente também que já não trabalha mais, né? É verdade. Muita coisa ficou automatizada, delegada. A gente fala, se você não quer ser substituído por um robô, não faça algo que um robô pode fazer. Você não vai ser substituído por um robô. Você vai ser substituído por alguém com um robô. Então, você precisa ter ele ao seu favor da melhor maneira possível. E isso é possível. Muito bom. Já estou repensando um monte de coisa aqui. Muito legal. Agora, tem gente, por exemplo, teve um caso de um livro que foi escrito, colocado no Kindle, depois que ele tinha vendido, acho que quase 10 mil exemplares. Exemplares, não. Cópias digitais ali. Cópias digitais ali. Descobriu-se que ele foi feito pela inteligência artificial, recortando pedaços de vários livros, de vários autores. Aí teve uma denúncia e derrubou esse livro. E rolou um processo também. E ele voltou, né? É um entusiasta indiano, jovem. Ele criou a história de uma menina, uma menininha que tinha um robô de inteligência artificial com ela. O texto foi criado no chat GPT. E a imagem, ele pegou esse texto, jogou no MedJourney para criar a imagem. Então, ele fez um livro ali de 20, 26 páginas. Que de um lado do livro, uma página tinha o texto. Da outra, uma imagem gerada pela inteligência artificial. E o que acontece? Ele não conseguia fazer as imagens iguais. Então, o robôzinho, ele está de um jeito um pouco diferente em cada imagem, conforme o livro vai progredindo. Mas isso acabou dando riqueza para a arte dele, né? Até o jeitinho da menininha também tem as mesmas características de descrição, mas não ficou exatamente igual. Então, são praticamente 13 páginas, mais ou menos. 12 e 13 com texto, 12 e 13 com imagem, um livro super simples. Que ele fez a primeira versão em papel e digital. Veio esse barulho, essa reclamação de possíveis direitos autorais. A Amazon suspendeu por alguns dias, mas depois liberou. Da última vez que eu verifiquei, isso pode mudar dependendo da hora que alguém acessar, ele estava só com o e-book disponível. A versão em papel e hard copy não estava rolando, né? Mas ele não esperava. Ele fez aquilo para um teste pequeno, para filhos de amigos, e aquilo acabou estourando na internet. Mas, ao mesmo tempo, tem umas bases legais a gente pensar, né? Ele fez de forma genuína, para crianças, sem um olhar comercial. Quando a gente fala sobre aquela paráfrase da Bíblia, a mensagem, o Eugene Peterson, ele fazia paráfrases da Bíblia para ensinar os filhos pequenos sobre a Bíblia. Olha que legal. Isso, no futuro, gerou o que a gente conhece, tem nas editoras, como a mensagem, né? Isso eu não sabia. É, e esse cara fez nesse sentido. Para filhos de amigos, umas crianças próximas, né? Isso acabou explodindo. Uma outra reclamação que fizeram é... Só sobre o Eugene Peterson, até ele tem uma reclamação, né? Ele tinha uma reclamação porque ele não queria que ninguém comercializasse a paráfrase da Bíblia como se fosse uma versão de tradução. Exato. Não era uma tradução da Bíblia. Exato. Na verdade, era uma paráfrase bíblica e por isso que não se chama Bíblia, não pode ter Bíblia Sagrada. Tem que ser a mensagem. É um livro feito em cima de uma paráfrase, de uma perspectiva pessoal da Bíblia. Exato. E tem muito isso também, né? A forma como você apresenta. Exato. Você não pode apresentar como sendo algo feito, como sendo ali totalmente autoral, pessoal e colocar a proposta que se tinha com aquele material. É isso mesmo. E, por exemplo, tem gente que fala, eu não gosto da versão da Bíblia e a mensagem. Pois bem, ela não é uma versão. Ela é uma paráfrase, né? A proposta de uma versão, ela tem um outro processo, um outro crivo, né? E a mensagem é uma paráfrase, que não substitui uma versão. Mas é para a gente refletir sobre a mesma Bíblia, sobre o mesmo Deus. Ela enriquece uma interpretação. Ela enriquece um entendimento do texto, ela profunda, ela traz um outro olhar. E ela nunca se apresentou como versão, mas muita gente acabou entendendo como versão. Então a gente lembra que comunicação não é só o que a gente emite, mas é o que o outro entende, né? E voltando no case aí do indiano que fez o livro, né? Com inteligência artificial, muitos reclamaram que, ah, as imagens que ele gerou têm traços e características de imagens com direitos autorais, né? Copyright. Só que pensa bem, eu acho que essa é uma discussão bem complexa, né? Imagina você tira um tempo e visita Pinacoteca de São Paulo, Guggenheim, Nova York, Museu do Louvre na França, volta e monta a sua galeria de arte. Obviamente, você vai ter influência daquilo que você viu, porque o repertório é feito de inspiração também. Então a inteligência artificial está fazendo de uma maneira mais exata o que o ser humano também tem. Quem compõe música tem influência das músicas que ele ouve e gosta também. Então esse campo da inspiração é bem delicado, porque, certo, há um assunto de direito autoral, mas também é um assunto de inspiração que é intangível. Então o equilíbrio e bom senso vai ser necessário para a gente lidar com esse assunto. Agora o mercado de trabalho muda muito com isso, né? Muda muito. Porque, ao mesmo tempo que o Google mudou a nossa forma de produzir materiais, de fazer trabalho de escola, a escrever um livro, a montar um sermão, a fazer uma reunião, uma palestra de liderança, a fazer gestão na empresa. O Google é uma ferramenta que você teve que aprender e acabou com o vendedor de Barça do passado, que você tinha que ter uma enciclopédia, você tinha que ter vários materiais e aí você vai trocando. Não perdeu ali, a enciclopédia virou Wikipedia, virou outras coisas, mas, ao mesmo tempo, mudou a forma de se fazer, a ferramenta mudou. E até tem algumas coisas que a galera também ficava falando assim, né? Ah, o livro impresso vai acabar. Por causa do e-book. E o livro impresso não acabou. Exato. Você tem, assim, eu posso ler um livro com papel, eu não tenho nenhuma objeção e eu gosto de ler também no Kindle e uma coisa somou com outra, né? Exato. E você tem o audiobook também, dependendo de um estiver dirigindo, correndo, né? E tudo tem formas seguras de honrar o royalty, o autoral e tudo mais. É verdade. E quando a gente fala da inteligência artificial, talvez uma primeira pergunta para quem está assistindo é o que é inteligência artificial? Então, antes da gente pensar na inteligência artificial, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de acessar conhecimento, dados, informação e fazer algo com isso. Então, a inteligência humana, ela acessa a informação que a gente tem no cérebro e, com isso, produz trabalho, estudo, valor, ministério. Então, inteligência, o Howard fala que existem nove tipos de inteligência diferentes, né? Só que a inteligência também, ela é basicamente, a grosso modo, definição livre, acessar a informação ou dados e retransmitir isso. O cérebro faz isso. E a inteligência artificial, ela faz isso com dados que foram colocados à disposição. Então, por exemplo, o Google. O algoritmo do Google, ou seja, o algoritmo é como se fosse uma convergência sobre dados, né? O algoritmo do Google, chamado PageRank, ele busca todos os sites que estão em servidores do mundo e organiza por palavra-chave em páginas. Chama PageRank o algoritmo do Google que o Sergey Brin e o Larry Page fizeram e ficaram bilionários, né? O algoritmo que a gente vê do chat GPT, ele chama GPT-3, agora GPT-4, né? Então, já existia essa solução há muito tempo para outras coisas com dados privados. O que é essa novidade do chat GPT? Dados públicos e, embora ele tenha sido lançado em 2020, foi em novembro de 2022 que ele foi colocado como um chat. Ninguém antes tinha pensado em pegar esse algoritmo, essa inteligência artificial, abrir para a internet e você poder interagir com ele como num chat. A gente já via chatbot de empresa, a Alexa, Google e Siri, né? Que é o que a gente odeia ser atendido pelo chatbot de empresa, né? É, é, é. Que é o atendimento humano, porque você fala uma coisa lá 200 vezes e, às vezes, não chega no que você precisa. Mas resolve algumas questões básicas e vai filtrar aquilo que realmente precisa de atendimento humano. É bom usar para o que é melhor, para a questão robótica e deixar o que é melhor do humano para o humano. Eu me lembro, tentando pegar uma segunda via da minha carteirinha do convênio, o chatbot do convênio resolveu isso para mim em 30 segundos. Porque é tanta gente entrando ali que eles conseguem categorizar quais são os assuntos mais perguntados. Então, segunda via de carteirinha de convênio, era muito perguntado. Então, eu pus meu CPF, entre 5 e 6 opções tinha lá. Segunda via de carteirinha, porque alguém já chegou lá, sim. Eu coloquei ele, deu, eu printei rapidinho. Se eu tivesse que falar com alguém, seria mais demorado, né? Então, é a gente empregar o que é melhor da tecnologia com a tecnologia, o que é melhor do ser humano com o ser humano. Então, a gente costuma falar que a tecnologia não vai tirar as nossas atribuições. Ela vai nos devolver para as melhores tarefas, para a gente fazer o que é melhor o ser humano fazer. Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que trabalha, por exemplo, duas profissões dignas, caixa de supermercado e uma pessoa que trabalha no pedágio ali, recebendo o valor do pedágio. Profissões dignas, que ajudam na economia de muita gente. Mas você consegue olhar para alguém e dizer que o pleno potencial dela está naquela profissão? Provavelmente não. Você olha para a pessoa e fala, poxa, você pode fazer ainda mais, não tem problema você fazer isso. Mas você pode fazer ainda mais. Então, quando a gente olha para o papel da tecnologia, é assumir essas posições mais repetitivas, mais limitadas e robóticas automaticamente, e liberar o ser humano para fazer coisas maiores, criativas, empreendedoras, com pessoas, e a tecnologia a seu favor. E a iniciativa, o produto criativo, o que você falou ali, as ferramentas de tecnologia já haviam sido criadas, estavam prontas até um determinado ponto, e os dados estavam disponíveis. Então, o que aconteceu, mais uma vez, foi uma forma de relacionar o que se tinha na mão, é o famoso pensar dentro da caixa, vou olhar para a minha caixa, vou ver o que tem nela, e vou relacionar isso aqui de uma forma diferente. E aí nasceu algo novo a partir do que já existia. Exato. E aí nasce o chat GPT. Agora teve uma questão, eu lembro que quando a Mari falou comigo sobre o banimento na Itália, uma questão levantada também, era porque estava se usando dados privados. Qual que é a ética da inteligência artificial? Sim. Hoje, a ética da inteligência artificial é a ética humana. O que o ser humano definir, ela terá. Tem um documentário no Netflix muito bom sobre isso, chamado em inglês, mesmo em português o nome sai em inglês, Coded Bias. Coded, C-O-D-E-D, Bias, B-I-A-S, que é viés. Então, é o viés codificado. Então, uma estudante negra, de uma Ivy League nos Estados Unidos, ela fala sobre como muitas soluções originalmente boas, feitas por pessoas de uma etnia diferente, podem desprivilegiar uma pessoa com perfil étnico diferente. Aí o que acontece? Isso é histórico, né? O airbag, quando foi criado, ele começou a machucar ou até matar mulheres, adolescentes, idosos. Por quê? Porque viram que a equipe que montou o airbag no início era de homens de 1,75m e 80 e poucos quilos. Então, eles não tiveram a empatia de criar uma solução com mais diversidade para atender pessoas diferentes. A Cisco, um dos primeiros dispositivos de reconhecimento de voz, comando de voz que ela fez, não obedecia a voz de mulher, porque os programadores eram homens. Então, toda a empatia e a ética que a inteligência artificial vai ter, ela é programada por humano. A premissa é essa, toda a tecnologia é feita por um ser humano para um ser humano. A tecnologia está no meio, né? Então, o fator humano é muito importante. E aí, nós temos dados públicos que são maiores do que a gente imagina. Hoje, por exemplo, eu pago uma solução de monitoramento do meu CPF. Um valor pequeno mensalmente, mas eu sei se vazou meu CPF, se vazou um contato, se vazaram meus dados. Só que isso ainda é muito incomum na internet. Então, a premissa é, existem mais dados nossos do que a gente imagina na internet. Existem vazamentos por custódia de dados que foram feitas de maneira incorreta. Então, por exemplo, uma empresa é vendida e abre os dados. Uma empresa é hackeada e perde os dados. Então, tem coisa que a gente não abriu, mas alguém cuidou mal e deixou isso abrir. O chat não foi programado para acessar dados privados. Não, para hackear nada. Mas alguém que faltou com a ética, que vazou esses dados e deixou esses dados disponíveis para que essa tecnologia, que tem ali uma trava ética colocada por um ser humano, é que vai poder acessar. E aí entra uma coisa fundamental. A internet não foi criada considerando que pessoas de má índole iriam utilizá-la. Então, isso não foi feito nos primórdios da internet e não é agora que a gente vai conseguir. Mas isso gera algo importante. Nós, como povo de Deus, que nos identificamos com o povo de Deus, precisamos redimir o que há na internet. Alguém me disse, ah, a internet vai ter cada vez mais conteúdo ruim. Bom, que vai ter conteúdo ruim é incontrolável. Mas se vai ter conteúdo bom e que dá glória a Deus e abençoa pessoas, é totalmente a nossa decisão. Então, conteúdo ruim a gente não pode controlar. E conteúdo bom a gente tem que fazer algo. É uma caixa de ferramentas. Exato. Se a gente ficar só comentando, só vai ter coisa ruim. Boa, nós não somos comentaristas. Exato. Tem que ser protagonista. Precisamos entender qual é o nosso papel para sermos bons protagonistas. É verdade. E só fazendo uma atualização aqui, está um livro Alice and the Sparkle, do indiano, ainda está disponível no Amazon Kindle. Está disponível para ser comprado para leitura digital. Assim como o Felipe falou, que o e-book estava disponível, mas sem imagem. Não, sem... Sem a versão física. Sem a versão do hardcover lá, que é de capa dura, ou físico. Isso. Agora, quando a gente fala de tecnologia, sempre tem um desconforto. Sim. Quando a calculadora foi criada, teve gente desconfortável com isso. Quando veio a máquina datilográfica, quem fez curso de datilografia, levante a mão aí no comentário. A datilografia tirou ali o trabalho de quem escrevia manualmente, ou algumas pessoas acabaram fazendo o curso, aprendendo a ferramenta. Depois veio a máquina datilográfica digital, que tinha um teclado mais leve, mais ergonômico, que você não tinha que fazer tanta força, e que gravava o que você escrevia e poderia imprimir com fonte diferente. Aí depois vem o computador. E aí a gente viu, no meu caso, nós vimos os nossos pais se esforçando para aprender o pacote office. Eu lembro que eu trabalhava, a minha inserção no meio do design foi porque meu pai tinha uma serigrafia, que é uma espécie de uma gráfica, um pouco mais manual. E ele precisava agora, a prancheta de desenho nanquim dele foi substituída por um corel draw e uma impressora laser. E aí os desenhistas, que faziam os desenhos em nanquim, papel vegetal, eles então perdem aquele espaço e coisas que poderiam ser feitas por eles eram feitas agora muito rapidamente. Escolhia-se uma fonte muito rapidamente, se fazia um logo com escaneamento digital e você desenhava por cima e tal, tudo de uma forma digital. E aí então gera aquele desconforto, ao mesmo tempo que o ilustrador, ele tinha um papel agora diferente. Ele não era alguém que reproduzia uma imagem, que aumentava uma imagem, que criava um logotipo que tinha um custo até menor. Às vezes ele pode se tornar alguém que aprende o design, que aprende o brand. Mas teve um desconforto e teve uma pressão. Eu tenho que aprender algo novo para me adaptar a um novo mundo, a um novo mercado, para ter lugar. Quais são os desconfortos e oportunidades que nós temos? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas especificamente, ao seu ver, você que é um futurista também, você que tem uma visão de futuro em mercado muito privilegiada, quais são os desconfortos e oportunidades da inteligência digital, do chat GPT, das ferramentas que nós temos hoje? Boa. Não diferente de qualquer outra transição do trabalho, nós temos desconfortos e oportunidades hoje. Então, a primeira grande mudança de trabalho foi da caça para o agrícola, depois a gente tem esse modelo agrícola e artesanal para o industrial, com três revoluções, vapor, eletricidade e computação. E, um pouco antes disso, veio a revolução causada pela prensa móvel. O Johannes Gutenberg criou a prensa móvel, isso gera impressão e imprensa, imprimiu a Bíblia em larga escala, só que tirou o trabalho dos escribas, mas alfabetizou a Europa, democratizou o conteúdo, democratizou a Bíblia, contemporânea a reforma, então isso foi muito importante. Possibilitou que a reforma acontecesse, porque outros reformadores não tiveram essa ferramenta disponível. Exato. Então, o ensino de Lutero foi rapidamente espalhado, ganhou força, ganhou mobilização inédita, por causa da ferramenta. Exato. Mas tirou o trabalho de alguns escribas. Exato. Toda revolução, toda, traz oportunidades e leva oportunidades. Nenhuma só traz, nenhuma só leva. A gente viu um impacto muito grande com a internet móvel, na quarta revolução industrial, agora, o auge dela em 2016, 2017, muito forte na pandemia, e agora olhando para a inteligência artificial, inteligência artificial generativa, principalmente, que é o modelo do chat GPT. Por exemplo, a Siri da Apple, o Google ou a Alexa da Amazon não são generativas, porque elas respondem o que está dentro da Amazon, da Apple e do Google. Elas são assistentes, elas atendem com o que a plataforma tem. Agora, o mundo do chat GPT, MidJourney, a Microsoft como investidora trouxe isso para o Bing, o Google da Microsoft, colocou o Copilot dentro do Office, enfim. A grande oportunidade disso é gerar coisas com inteligência artificial. Então, ela vai remixar coisas que tem na internet e te trazer uma informação. Eu costumo dizer que o exemplo é, no Google, você pesquisava algo, ele te dava os resultados da primeira página, segunda, terceira. No chat GPT... Quinquagésima. É, no chat GPT é como se ele... Cinquagésima, sei lá, como é que fala. É como se o chat GPT batesse no liquidificador da primeira página e te entregasse uma informação média. Por isso, não diferente, o nosso critério com informação na internet só precisa aumentar. Alguém estava falando isso recentemente. Uma outra tensão dentro da sua pergunta. Escolas que estão proibindo o chat GPT, que no passado proibiram a calculadora, depois proibiram o trabalho em Google. Se o que um professor pergunta está no Google, talvez o professor esteja fazendo a pergunta errada. Talvez. Se o que um professor pergunta está no chat GPT, talvez ele esteja fazendo a pergunta errada. Eu vi recentemente uma professora que chamou os alunos, pediu que eles pesquisassem temas que ela trouxe, trouxe no chat GPT e depois verificassem se era verdadeiro, se faltou alguma informação. Então, ou seja, ela colocou a ferramenta a serviço do modelo de avaliação e aprendizagem e não jogou contra. Porque a gente sabe que tentar lutar contra não vai dar certo. Então, eu vejo que a gente vai automatizar algumas coisas, a gente vai ter inteligência artificial como assistente. Por exemplo, você quer montar um roteiro de como criar bolo artesanal e vender pela internet. Você vai no chat GPT e fala, crie para mim um roteiro com 10 capítulos sobre como vender bolos artesanais na internet. Ele vai criar. Só que você não vai pegar essa informação e usar ela na prática. Você vai criticar essa informação. Não, esse capítulo aqui eu achei nada a ver. Poxa, esse aqui foi uma boa sugestão. Não, 10 não, vamos fazer 7. Entendeu? Então, o chat GPT, a inteligência artificial generativa, tanto para texto, quanto para geração de imagem e outras coisas que a gente vai falando aqui, vai nos ajudar como uma criação básica de informação mínima para a gente criticar. Isso vai despertar a nossa criatividade e a gente vai elevar isso para um nível de qualidade, critério e, inclusive, rejeitar algo que a inteligência artificial vai sugerir. Então, esse é o posicionamento do profissional do futuro. E a pessoa pode pesquisar o que está sendo o chat GPT no meio imobiliário, no meio odontológico, no meio jurídico, no meio criativo, porque a gente já está começando a achar informação nichada que pode ajudar muitos profissionais a automatizarem algumas tarefas e ficarem com as melhores. Eu posso enriquecer um texto com citações? Sim. Que eu poderia achar em uma pesquisa, só que ele vai me trazer mais rápido, já com um nível crítico. E se eu achar que não está bom, eu posso pedir diferente, posso pedir citações de somente um autor, posso pedir para ele fazer um resumo de um livro? Pode, inclusive. Para ver, não para que vai substituir a leitura do livro, que pode me aguçar com maior interesse para ler aquele livro ou que também eu posso trazer para enriquecer algum tipo de conteúdo que eu estou fazendo? Sim. Você pode, por exemplo, pegar um texto de 3 mil caracteres, colocar no chat GPT e falar, resuma para mim em 500 caracteres. Ele vai fazer isso com as principais ideias e vai te dar uma proposta. Se você não gostou, você pode colocar, varie. Ele vai trazer uma outra variável para você. O jeito que a gente faz pergunta na internet sempre fez com que a gente pudesse estar à frente. Isso desde o Google, que é considerado a tal da busca booleana, com dois Os, né? Essa busca, ela inclui cinco critérios. Dois a gente está mais acostumado. Aspas, quando a gente quer procurar algo exato, isso a maioria conhece. Parênteses, quando a gente quer que alguma informação seja exata, mas não tudo o que a gente escreveu. Então, por exemplo, se eu escrevo batata frita e milkshake de morango, eu não quero minha batata frita dentro do milkshake. Eu quero a batata frita e o milkshake. Então, eu posso colocar as duas coisas em aspas para dizer aqui, de grosso modo, que eu estou procurando coisas separadas. Então, aspas e parênteses são mais conhecidos na busca booleana. As outras três coisas têm a ver com os termos em inglês, and, or e not. And é quando a sua pesquisa no Google, você quer que venha com duas informações. Eu quero férias em, ou and, né? De repente, na América Central, de repente, né? Está ali numa questão de Caribe, era a palavra que eu estava procurando. Então, férias e Caribe. Se eu jogar só férias na internet, ele vai achar um monte de coisa. Se eu procurar só Caribe, um monte de coisa. Mas férias and, Caribe, colocando em letra maiúscula, essa busca booleana vai trazer. A mesma coisa para o or, quando você quer uma coisa ou outra. E o not, por exemplo, eu quero férias de verão, mas não no Brasil, por exemplo. Quero ir para fora, né? Férias de verão. Você vai excluir algo. Exato. Então, pouca gente conhece, mas esses três termos já estão aí há um tempão. E muita gente conseguiu extrair informações melhores do Google por usar isso. Agora, no modelo de inteligência artificial generativa, principalmente aí chat GPT e midjourney para gerar imagens, existe um termo de sequência de adjetivos em inglês, já existia fora da internet, que o pessoal está resgatando para enriquecer o jeito de pedir coisas para a inteligência artificial. E esse termo se chama Osascom ou Osascomp. Se alguém de Osasco está nos assistindo, não se preocupe, um abraço para você, mas não é sobre a sua cidade. Que que Osascom quer dizer? Opinion, a letra O. Size, de tamanho. Age, de tempo, idade. Shape, de forma. Color, de cor. O, de origem. M, de material. E a versão com P, propósito. Então, ao escrever um texto para a inteligência artificial generativa, considere esses elementos do Osascomp para fazer uma pesquisa mais completa. Você não precisa usar tudo, mas te faz pensar, né? O que eu estou pedindo, o texto que eu estou pedindo, a imagem que eu estou pedindo, o roteiro que eu estou pedindo, ele considera esses adjetivos? Quanto mais considerar, melhor isso vai trazer, né? Então, é uma forma bem interessante de a gente ter um critério melhor para pedir informações na pesquisa. Muito bom. E aí, se eu pegar, por exemplo, de uma forma mais específica, tem o trabalho do desenvolvedor. E tem como você pedir para o GPT desenvolver linhas de código de programação para um aplicativo sobre, sei lá, um aplicativo que era um aplicativo que vai unir profissionais de transporte de frete, de uma determinada cidade, e ele vai criar uma linha de programação. E também eu posso pedir uma imagem, uma ilustração, um logo, um site. Isso. E ele vai me dar uma versão. Onde está o trabalho robótico, o trabalho do ser humano diferenciado? Porque você falou, né? Ele não vai substituir o que você faz. Ele vai te entregar para as melhores tarefas. Ele vai te liberar para as melhores tarefas. Então, como eu posso aproveitar essa ferramenta? Eu sou um designer. Tem gente que faz site. Tem gente, não. O chat, IPT, a inteligência artificial... Não sei se o chat, o GPT, mas a inteligência artificial está criando site com preço mais barato do que eu cobro. E antes eu cobrava, ganhava uma grana boa. Sustentava aqui minhas férias no Caribe, que você acabou de pesquisar no Google com a ferramenta mais aguçada. Eu pagava com o meu trabalho de design, o meu casamento. Me sustentava. E agora tem alguém fazendo site. Sim. Pelo GPT, por outras ferramentas que tem. Isso. Como que eu posso, como designer, como desenvolvedor, utilizar melhor essas ferramentas e não ser substituído por elas? Boa. Então, um criador de site tinha um limite de clientes que podia atender, né? E a qualidade dele, alguns clientes gostavam, outros não. Hoje, o chat GPT pode gerar linhas de programação, código HTML. Eu tenho visto nas atualizações mais recentes que ele fala, olha, eu não vou te entregar exatamente o que você está pedindo, mas eu vou te entregar um código genérico para você personalizar. Eu já pesquisei algo que ele me deu um código assim. Esse código estava livre no Google ou ele desenvolveu a partir de uma habilidade que essa ferramenta tem? Ele desenvolveu a partir de uma habilidade que a ferramenta tem. Que é, ela é findável, ela é limitada, né? A criação de uma sugestão de um código. Só que um assunto muito importante que podia ser o tema também desse podcast é a revolução que a gente está vivendo chamada no code. Ou seja, cada vez menos a gente vai precisar dos códigos para programar algo. E um grande exemplo para a gente pensar nisso é a ferramenta de design Canva. Antigamente, quando alguém queria fazer design, lá atrás, Corel, né? Depois veio a Adobe com Illustrator, Photoshop e companhia. E tinha que ter a licença para usar. Antes era da Macromídia, não era da Adobe. A Adobe comprou. A gente usou a internet com Flash ainda, né? O Adobe era só o Photoshop. E aí veio a Macromídia com Flash, Illustrator. É um pacotezinho lá que tinha no passado. A Adobe foi adquirindo, né? Então, basicamente, o design tinha que ter pacote Adobe, né? Usar uma versão, comprar o código, comprar a licença disso, né? E tinha que entender ali de camada, vetorização, detalhes que até hoje eu, por exemplo, não dominei. O que o Canva fez? Uma versão que entrega menos, mas que é mais fácil, mais didática, amigável para alguém aprender, né? Então, o Canva, ele é uma solução no-code de design. Por quê? O design na Adobe tem que ser um designer para entender. No Canva, um usuário leigo pode fazer um design básico. Essa mesma lógica do Canva está surgindo na criação de aplicativos, ao invés de Canva, chama Bubble, né? É um criador de aplicativos sem código de programação. Essa mesma lógica está surgindo na criação de imagens, com imagens 3D, com mid-journey e coisas do tipo, né? Então, a gente está vendo cada vez mais... E tem que aprender também, né? Exato. Programadores que criaram soluções para que o programador se torne obsoleto. Aí uma pessoa que faz site, vamos supor, sozinha ela conseguiria criar 20 sites por mês chutando alto. Com a inteligência artificial e, por exemplo, aquela plataforma Durable, né? Que cria um site em 30 segundos, para depois ajustar e personalizar, essa pessoa pode criar 500 sites no mês. Porque ela tem inteligência artificial construindo o básico do site, ela vai preencher com as informações do cliente, vai ter retrabalho de qualquer forma, ninguém entrega um site de primeira, igual uma cesta chua no basquete, né? Quem conseguiu entregar e aprovar de primeira, comente aqui, por favor. A gente sabe que é raro, né? Quantos por cento você aprovou para a primeira? Ainda mais site, né? Então, esse empreendedor de design web, ao invés de fazer site sozinho, claro que ele podia ter funcionários ou freelancers junto, mas agora o site mínimo viável é muito mais fácil de criar em 30 segundos, vai personalizar e vai conseguir entregar para muito mais clientes. Se ele quiser, ele pode criar uma outra aba de serviço. Ensinar o seu cliente a criar o seu próprio site básico versão 1. Se ele quiser fazer uma versão com formulários mais complexos, com integrações, aí ele vai te procurar para um ticket médio maior. Então, você está se posicionando na qualidade, não na quantidade. E eu acho que isso pode ser solução profissional para muita gente. Na verdade, já está sendo. E é legal também o seguinte, a versão no code, um canva da vida, eu nem sempre preciso contratar um designer para fazer uma apresentação básica de algo para a minha equipe. De um pitch, de um negócio que não existe ainda. De um, sei lá, um ministério da igreja que quer mostrar os seus dados para a equipe entender melhor. Ele não pagaria um designer. Ele faria no PowerPoint. Sim. E agora ele pega lá no Canva, ele tem algumas versões, tem uma variação maior de template. Já tinha template também no PowerPoint. Isso. E aí ele vai conseguir apresentar de uma forma melhor. E, a partir do momento que ele vai fazer algo mais, que vai ter uma exposição maior, que é mais estratégico, ele vai precisar contratar alguém. E alguém que pode partir de uma ferramenta também ali de inteligência artificial, de desenvolvimento, que depois pode aperfeiçoar, pode ir para uma linha um pouco melhor. Muito bom o que você está falando. E acabou me trazendo à tona um traço importante da Web 3.0. Primeiro, a Web www.discada. Era aquela que os sites eram em texto. O link era azul para clicar. É chamado hiperlink. A Web 2, com mídias sociais, Wikipedia, blog, fotolog, WordPress, com a facilidade de criar site. Essa é a Web 2. A Web 3, ela tem mais um ar de comunidade e ela já começou a nascer. Por exemplo, quem cria os filtros do Instagram? O próprio Instagram? Não. Os usuários. Então, quando você permite ao usuário criar algo com você e, na Web 3, até monetizar com você, você tem um benefício. O Canva já tem isso. Muito template, elemento, não é o Canva que criou. É a comunidade que criou. Então, enquanto no PowerPoint a gente abria templates ali, meio quadradinhos, limitados, offline, o Canva ofereceu uma versão online, criado pela comunidade, nichado para o seu ramo. Se alguém está trabalhando com padaria, com a contabilidade, você consegue achar algo mais próximo. E você, inclusive... Marketing, fotografia, portfólio. Isso, e você pode criar algo lá. E o Canva já tem um programa de remuneração para creators nesse sentido. E com a Web 3.0, bem a cara disso, criar junto, monetizar junto, ser dono do seu conteúdo, da sua patente, da sua performance, a gente vai ver cada vez mais isso acontecer. Então, está aqui. A gente acabou de achar uma diferença categórica entre o mundo do pacote Office e o mundo, por exemplo, do Canva. E outra coisa, um designer de Adobe, se ele quisesse pegar novas fontes, elementos, ele tinha que procurar na internet e trazer para dentro do Adobe. No Canva, isso já está integrado dentro. Já está ali internamente. Tem uma limitação. Tem uma limitação. É aberto para a criação, mas já está integrado de forma muito mais ágil. E uma coisa interessante também... Tem um grupo de haters do Canva, que são os designers. Mas você fica pensando assim, eu sou designer, e hoje eu sou designer, sou professor, sou pastor, sou gestor de organizações. Tem pelo menos três organizações, que é o Eleve, o College, a Rede Inspire, que eu estou lá envolvido. Às vezes eu quero fazer uma reunião de equipe. Às vezes eu acho muito fácil pegar um Illustrator e fazer um PDF a partir dele. Às vezes eu entro e acho um template muito legal, eu faço algo ali e eu não tenho o preconceito com o Canva, ao mesmo tempo que... Dá o melhor uso para ele. É, eu dou o melhor uso para ele e eu não tenho nenhum problema de queimar neurônios criando algo ali a partir de pesquisas pessoais, a partir de outras ferramentas. E eu lembro, Felipe, pegando essa linha, que até no contexto ali de você ser o designer raiz, que você vai fazer os traços primeiro à mão, você vai fazer as pesquisas necessárias... O designer desenhista, não é? Você vai ouvir o cliente naquilo que ele deseja, você vai fazer a incubação dentro do ambiente dele para se ambientar mais, você vai fazendo vários rafes, até você eleger a linha, você vai trazer para a digitalização, você vai pegar mockups para depois apresentar a sua ideia, o desdobramento do seu brand, ou do que você está fazendo e tal. Você tinha gente que estudou, que conhecia, que sabia o que estava fazendo, que amadureceu, que desenvolveu sua técnica, que estava ali numa jornada rica, profunda do seu trabalho e tinha gente que pegava e não sabia por que usava cor, saía usando direto no computador sem entender qual era o negócio, só saía copiando outra coisa e era um designer com assim, ele poderia acertar numa, mas na maioria das vezes, quando você via um negócio legal dele, fala, vou lá. E você ia ter uma experiência que ele vinha coisas muito ruins, muito sem noção, muito fora, muito assim, primárias, e você fala, puxa, mas o que é isso aqui? Porque ele não tinha uma habilidade profunda naquilo que estava fazendo. E da mesma forma você vai ter as pessoas que vão usar ferramentas que dão coisas muito prontas, muito prontas não é a palavra certa, que dão coisas, que desenvolvem coisas sem aquele trabalho manual que o ser humano pode fazer, e isso pode ser usado de uma forma muito ruim, muito primária, e pode ser usado também de uma forma mais especializada, onde você pede para a ferramenta algo que vai de fato enriquecer e você sabe aonde você quer chegar. Eu acho que o criativo que tem a noção de aonde ele quer chegar, o que ele quer gerar, o que ele quer despertar, ele vai pegar as ferramentas ao seu favor de uma forma que ele vai ganhar tempo, vai avançar, vai chegar onde ele quer muito mais rápido. Muito, e eu já vi designers se posicionando como mentores de conteúdo para Canva, para pessoas leigas. Então eles têm canais de YouTube, cursos, pacotes, eles são designers raiz, desenhistas, e eles vendem para as pessoas caminhos para elas terem um design mínimo, que vai impactar a economia pessoal dela, e ela não vai deixar de precisar de um designer de verdade para pensar o branding, a identidade, coloração, tipografia, isso não vem de graça. Um plano de marketing por trás. Exato. Então, o Canva é uma startup da Austrália, começou com um grupo de jovens bem novo, e já passou de 30 bilhões de dólares de valorização em uma certa época, se eu não me engano. E tem uma coisa interessante do Canva, que é, quando você trabalhava dentro de uma ferramenta normal de design, aquilo estava salvo no HD. O Canva, ele estourou porque ele está na nuvem. Então tudo que você faz, já está salvo na nuvem. Então, parei de trabalhar num dispositivo, saí com pressa. Quantas vezes eu já não esqueci algo que foi desenhado ou editado num computador, estou ausente, não tenho acesso remoto, está lá no HD daquele computador. E quando o computador foi roubado? É, o HD deu problema, né? Então, esse lance da nuvem, automaticamente, e não é sobre design, é sobre experiência do usuário. Sobre equipes trabalhando junto no mesmo design, um está fazendo uma página, o outro está fazendo outra. Isso aí. Um está fazendo, o outro está corrigindo o texto, né? Porque o designer, às vezes, ele pensa só na cor, no alinhamento, e se o jeito está escrito com G ou com J, ele, às vezes, não percebeu. E entra uma polêmica, que é a seguinte, né? O designer, ele pode, por exemplo, criar camadas com fundo transparente, vetorizada, numa ferramenta profissional, importar para o Canva, dar acesso para o cliente e falar, ó, o que eu fiz para você está em camadas e está no Canva. Quando você precisar atualizar para outros meses, eu vou te deixar isso disponível. E alguém vai falar, puxa, mas ele vai perder o cliente. Mas, espera aí, se o designer achar que o cliente vai continuar com ele, porque ele não consegue editar uma coisa básica, Esse é o mesmo pensamento do taxista que perdeu espaço para o Uber, da locadora que perdeu espaço para a Netflix, porque ela pensava na escassez, na limitação e de não deixar certas liberdades para o seu cliente. Essa liberdade que, na economia do século XX, era protegida, hoje ela é dada. Não, eu quero que você tenha essa liberdade. Isso é valor também. E você se posiciona com algo maior que isso. E tem um fator velocidade aí também. Se você oferece a opção do seu cliente, ou do seu parceiro, ou da sua equipe, equipe ministerial, igreja. Eu tenho três igrejas que estão atuando, elas vão trabalhar na mesma identidade, mas um quer fazer uma cobertura de um evento que aconteceu lá em tempo real e não quer depender de uma equipe que está aqui, que trabalha remunerada, voluntária, mais especialista. Mas essa equipe especialista configurou, colocou a marca, colocou a cor, deixou o lugar para inserir a foto. E aí a IC São Paulo foi lá e pum, colocou, mudando a foto e mudando a frase. Mudando, às vezes, as opções de frase que se tinha, de fonte, etc. Você deu velocidade, você expandiu a mente da equipe, você gerou pessoas capazes de fazer. Não gerou pessoas capazes de fazer, mas você facilitou o ambiente para que ela faça até ali e tenha também a possibilidade de desenvolver outras áreas. Exatamente. Ter tempo para outras áreas. E aí, por exemplo... Isso tem valor. Totalmente tem valor. E a profissão não vai sumir. Mas a profissão vai dialogar coisas de um patamar ainda maior, que é identidade, coloração, tratamento, manipulação de imagem, tipografia. Vamos conversar de senso estético. Acho que hoje, quem tem senso estético já consegue fazer várias coisas. E o senso estético não é mais para os designers em si. Mas até mesmo o empreendedor, o líder de ministério, tem que ter senso estético. Porque sem isso, talvez você não consiga nem encomendar isso para uma equipe criativa. Então eu vejo que, olha que coisa, a gente estava falando de tecnologia, mas a gente está falando de como certos atributos da arte, da criatividade, do processo criativo, transbordaram para gente que achava que não tinha nada a ver com isso. Que é o mito da minha área, mas essa não é a minha área. Mas hoje, senso estético não é só para quem é designer. Noção de reputação e imagem não é só para quem é gestor de rede social. De repente, impacto ambiental não é só para quem é engenheiro ambiental. Então a gente está falando aqui de algumas habilidades transversais que não têm a ver com tecnologia, mas que a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem noção mínima delas para poder trabalhar melhor, servir melhor, gerar valor para a sociedade. Ou seja, se você vai trabalhar com saúde, com culinária, com arquitetura, com engenharia, com área jurídica, se você vai trabalhar como funcionário público, se você vai liderar uma igreja, é importante que você tenha noções de design, que você saiba trabalhar com Canva, que você saiba usar minimamente para um projeto. Às vezes você ter uma pesquisa, uma ferramenta que você usa como um chat GPT para enriquecer, falar coisas com propriedade, trazer aprofundamento com dados relevantes. E o dado relevante vai passar pelo seu crivo, pela sua crítica. E você precisa ter noção hoje de vídeo, de música, de idiomas. É isso aí. Você precisa navegar e entender o que uma palavra tem, ela impacta em idiomas diferentes. E você tem que saber também lidar com o mundo onde você corre o risco de ser preconceituoso. E você tem que ler o seu tempo, ler sua cultura e saber inserir naquele meio. E se você tiver essas habilidades que você chamou de transversais, você vai ser muito mais competitivo, influente e relevante. Tem uma coisa que vai parecer que eu estou filosofando, mas vai fazer sentido, tá? Você nunca filosofa. A gente saiu de uma época de especialistas ilhados para uma época de gênios convergentes. O que eu quero dizer com isso? Especialistas ilhados. Uma empresa na década de 80 tinha algumas pessoas que datilografavam. Ou seja, alguém tinha algum papel, precisava transformar em texto digitado, ia para a mesa daquela pessoa e algum departamento digitava. Quando chegou a computação, eu lembro na década de 90, fazer curso de digitação. Que bizarro. Porque alguém pensou, ué, se tinha pessoa que digitava na datilografia... Você fez? Eu fiz. Eu fiz também. Aí, nós somos os que não digitam só com o dedo indicador. Exato, exato. A gente parece alguém da música. Eu cheguei a trabalhar na Secretaria da Saúde da minha cidade, digitando documentos. Aí, ó. Foi bom. Pagava bem. Na época... Trabalhei ali dois meses, depois fui fazer outra coisa. E essa profissão desapareceu. Sim. Então, eu vejo que quando uma nova tecnologia, uma nova revolução chega, as pessoas, com pressa, acabam interpretando de que será para algumas pessoas. Digitar vai ser para algumas pessoas. Como na datilografia para o teclado. Ou também, por exemplo, pacote Office. No começo, você tinha alguns especialistas em Word, Excel, PowerPoint, dentro da empresa, da igreja. Só que isso hoje virou commodity. Hoje não é diferencial de currículo ter pacote Office. Não é. Esse mundo já passou. Eu costumo dizer, qual é o novo pacote Office? Eu acho que, para a maioria das funções, o novo pacote Office é Canva, ChatGPT, Filmora e CapCut para vídeos. Está vendo? Você está falando de soluções no-code, às vezes gratuitas. Mas, se você tiver habilidades mínimas, você consegue se virar em parte do processo ou orientar uma equipe sabendo também a noção mínima disso. Então, a gente saiu da era dos especialistas ilhados. Para a era dos gênios convergentes. Por quê? As funções dos especialistas, muita gente vai absorver parte dela. E, de tempo em tempo, isso vai se tornar obsoleto. Agora, onde a gente vai atuar? Na genialidade que cada um tem. Isso é importante para quem está assistindo Criativice. Todo ser humano que Deus criou tem um gênio criativo. Todo ser humano. Basta descobrir isso. E essa jornada de descoberta tem a ver com dons espirituais, habilidades, talentos, vocações. Inteligências múltiplas. Inteligências múltiplas de Howard Gardner. Mas, todo mundo tem um gênio criativo. E por que eu falei convergência de gênios? Porque, no passado, cada gênio estava num lugar. O pessoal escrevia carta, não tinha comunicação global antes da década de 90. Era cada gênio no seu canto. Na era de hoje, você tem a convergência dos gênios. Pessoas que vão se encontrar pela internet, por comunidades. Por exemplo, muita gente, e eu acredito que você testifique disso também, muito host de podcast está falando, cara, um dos meus melhores canais de aprendizagem é o próprio podcast. Porque eu recebo pessoas que sabem coisas que eu não sei. E ali eu também falo coisas que elas não sabem. E a gente converge em aprendizados. Então, em todo podcast, todo mundo sai, não só quem está assistindo, quem está participando aqui também. Então, a gente está na era da convergência dos gênios. Vamos automatizar e delegar aquilo que é básico e repetitivo, moroso. E vamos voar naquilo que é a genialidade que Deus deu para cada um. E Deus deu, a gente precisa descobrir. Sensacional, sensacional. Você pode dar um novo nome para o episódio agora, que é o novo pacote Office ou o No Code. Você tem quatro opções de nomes até agora, que é chat de EPT ou inteligência artificial. Futuro do Trabalho, No Code e novo pacote Office. Escolha o nome do seu episódio do jeito que você quiser. O episódio mais democrático que você já viu. Mais democrático que eu já fiz aqui e que você já viu. Uma coisa interessante, cara, é que toda novidade pode ser recusada pelas pessoas. Mas pense o seguinte, se você gostar ou não do que está acontecendo, não quer dizer se isso vai acontecer ou não. Por exemplo, a pandemia chegou, a gente não gostou, mas ela aconteceu. Então, o mundo não muda de acordo com o que a gente gosta ou não. E até separei algumas notícias, três. Primeira, o Daily Mail falou em 2000 que a internet deve ser apenas uma ilusão passageira conforme milhões desistem dela. Olha que coisa. Daily Mail em 2000 falou que a internet poderia ser uma ilusão passageira, uma modinha passageira. E o Engaged falou em 2007 por que o iPhone falhará. Falou em 2007. Inclusive, o CEO da Microsoft na época, Steve Ballman. Lindo isso, não é? O Steve Ballman, um dos melhores gestores que a Microsoft já teve. Não era um cara incalto, um cara genial. Ele debocha do iPhone. Fala, sei lá, 400 dólares, uma tela daquele tamanho? Pelo amor, ha, 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 ha. E ficou icônico esse vídeo dele, bem caricato, porque ele debochou do iPhone e ele não era um cara qualquer. Há uma outra notícia, mais recente. Dezembro de 2022. Chat EPT foi lançado no fim de novembro. Chat EPT é mais burro do que você pensa. Ele é um brinquedo, não uma ferramenta. Então, é interessante como essas notícias, que às vezes são até feitas para hypar e para dar clickbait. Tem muito clickbait aí fora que você tem que tomar cuidado. Essas notícias acabam entrando para a história porque, ao invés de interpretar uma novidade, ela debochou e tentou ali traçar o futuro dela. Quando, na verdade, é aprender, degustar, criticar e redimir. Se ela vai explodir ou não, não está no nosso controle. Mas, se a gente ficar numa posição que se nega a aprender, interpretar e calcular o impacto disso, a gente pode acabar ficando exposto como alguém que debochou, ficou fazendo piadinha e, daqui a pouco, perdeu uma oportunidade de, no mínimo, lidar de maneira mais madura ou empregar aquilo para o bem dos outros. Então, aprender, interpretar, criticar e redimir. É isso aí. Então, pegue essas quatro frases. Aprender, interpretar, criticar e redimir. É isso aí. Troque o debochar. É. Muita gente fala, por exemplo... Por essas quatro palavras. O metaverso morreu. Eu vejo bastante isso sendo falado. E, recentemente, eu vi pessoas que voltaram do Japão e da Coreia, de Dubai, dos Estados Unidos, da Europa, e falaram, olha, eu estou vendo muita aplicação de metaverso que continua. Continua. Foi lançado, no início, como um projeto para 10 anos. A gente sabe que a tecnologia para isso, a interoperabilidade, ou seja, de poder mesclar, temas diferentes, skins diferentes, jogos diferentes. Isso vai levar um tempo para ter uma internet parruda, sim. Mas é um negócio que era feito para 10 anos e está sendo construído aos poucos. E aí tem um livro do Peter Diamandis com o Steven Kotler, que se chama O Futuro é Mais Rápido do que você imagina. E uma das grandes mensagens desse livro é chamada de Convergência Tecnológica. O que é Convergência Tecnológica? Quando você soma duas ou três coisas de tecnologia, de inovação, que trabalham juntas, você pode ter um efeito explosivo, no bom sentido. Então, por exemplo, o nosso iPhone. Qual é a diferença do iPhone para o BlackBerry? A gente, às vezes, não sabe falar. A principal diferença do iPhone para o BlackBerry é, parênteses, o Steve Jobs, quando ele anuncia o novo iPhone, esse vídeo eu vejo todo ano ele, o lançamento do primeiro iPhone, ele fala, estamos aqui hoje para falar sobre algo que a gente, há dois anos e meio, queria lançar. Então, espera aí. Por que dois anos e meio? Eles estavam esperando a tecnologia do touchscreen ser disponível com preço viável para ter no celular, senão eles vão ter que ter teclado. E é uma aula, depois vai lá e assiste, ou assiste de novo, ele fala, hoje nós vamos revolucionar o futuro. É o princípio do possível adjacente, que é assim, o novo nasce quando existe uma plataforma que suporta a ideia. Às vezes a gente está parado num tempo ao invés de visionar, não existe essa palavra? Não, mas é um neologismo bom. É um bom neologismo. Quando você não viu o futuro que em breve vai estar disponível. Então, quando ficar disponível, você vai se adaptar ainda. Agora você sabe que vai estar disponível, então você já está se preparando. Você está dizendo o que você está se preparando, você está criando o que você vai fazer quando a tecnologia touch estiver avançada. É isso aí. É isso que ele fez, né? É isso que ele fez. Uma frase que ficou, um corte que repercutiu bem do último Criative, sexto episódio que eu tive aqui, é aquela frase do Klaus Miller, matemático alemão, que pergunta para ele, professor, quando é necessário mudar? E ele responde, antes que seja necessário. Então, por exemplo, o Steve Jobs e o time da Apple queriam lançar um celular com touchscreen, mas ainda não era viável o preço e a tecnologia. Então, eles estavam esperando. O iFood, quando ele foi feito, não tinha 3G ainda, mas o 3G fez o iFood decolar. O Canva também dependia do 3G. O Uber dependia do 3G. E a gente está no 5G. Então, a pergunta é, ao invés da gente só assistir o que está acontecendo, ou ficar debochando e criticando, qual é o projeto que a gente está envolvido, que já tem propósito, já tem fundamento, mas com novas possibilidades, ele vai ser exponencial. Então, isso é o que a gente deveria se preocupar e estar se preocupando em responder, se preparando para responder. Então, o lance do iPhone, o Steve Jobs fala assim no vídeo, hoje nós vamos lançar revoluções para um iPod touchscreen, uma revolução na telefonia e uma revolução para a navegação na internet. No começo, parece que ele vai lançar 3 produtos. E aí, um cubo vai girando na tela com esses 3 lados, ele fala, eu vou dizer de novo para vocês. Um iPod, touchscreen, o futuro da telefonia e um novo jeito de navegar. Ele fala, vocês não entenderam. Ele repete, aí que a galera fala, opa, vai ser tudo em uma coisa só. O que é o iPhone, o smartphone? É uma convergência de tecnologias. Você tem aqui, Bluetooth, é uma tecnologia, 5G é outra, Wi-Fi é outra, touchscreen é outra, acelerômetro, ele sabe quando você mexe, é outra. Ele ouve o que você fala. Ele ouve o que você fala, está ouvindo exatamente agora, estou elogiando ele, está bom? Então, a gente deveria pensar, na minha profissão, com a minha vocação, com o meu ministério, qual é a convergência de tecnologias que pode nos levar para o próximo nível? E se eu ia te perguntar, para um pastor, para um líder cristão, para um líder social cristão, o que nós podemos fazer para tirar melhor proveito de ferramentas atuais, de ferramentas de inteligência artificial? Além do que, tem coisas que você falou que são totalmente aplicáveis ao universo da igreja, o Canva, a maioria das ferramentas, o chat GPT. E o que nós podemos, além de fazer um slide criativo, além de você pedir dicas, não prepare o seu sermão. Não deixe o chat GPT criar seu sermão, não é? Eu vi uma pergunta, o cara escreveu, quero pregar sobre Pedro no domingo para a minha congregação. E o chat GPT falou assim, a sua congregação te segue, te ouve, por causa do que você compartilha, da autoridade que você tem. Seria interessante você trazer elementos pessoais, eu posso te dar aqui apenas algumas informações, mas eu não posso fazer o que só você pode fazer na sua comunidade. O chat GPT ministrou lá na vida do pastor. Ministrou, ministrou, ministrou. Mas, assim, o que um líder cristão, a gente falou de gestão, design, desenvolvimento, ele pode fazer para ser mais futurista, ser mais, aprender melhor com esse ambiente e falar, puxa, eu não vou ser alguém que vai debochar, alguém que vai estar no domingo. Ai, que chato, não é? Vou criticar tudo, vou demonizar o que eu não entendi de novo, vou falar que essas coisas são todas do diabo, que cristão preguiçoso, líder preguiçoso, da inteligência artificial, mas eu vou fazer algo além. A inteligência artificial me dá isso e me libera para outras coisas. Então, como eu posso usar isso ao meu favor e ser um líder melhor com as ferramentas atuais? Boa. Por exemplo, toda igreja atua amparando pessoas que estão hospitalizadas. Isso é o que eu tenho pensado recentemente. Então, por exemplo, imagina que eu uso uma câmera de 4K, uma tecnologia de ponta, já tem algumas de 6K, outras de 8K chegando, beleza. Para filmar cenas da igreja e da célula do GDC, beleza. Eu pego isso, jogo numa plataforma acessível com óculos de realidade virtual. Certo? Beleza. Eu pego esse óculos de realidade virtual, levo para um membro ou um não-membro que está hospitalizado, por 20 dias, 30 dias, um tratamento de mais de um mês, e levo esse óculos de realidade para essa pessoa assistir um culto imersivo onde ela está. É claro que se ela assistir um culto online no navegador, já vai ser legal. Mas imagina você poder dar essa experiência em que a pessoa não só vai assistir o que a câmera está filmando, ela pode olhar para o lado e ver gente, ela pode olhar para cima, para baixo. Ou seja, você está proporcionando uma experiência que você não está alterando a realidade nem forjando ela, você está levando uma filmagem real para um ambiente de uma pessoa que está impossibilitada de chegar até a igreja. Então, isso é totalmente simples. Uma câmera, cinco adolescentes e um óculos de realidade virtual que a partir de 40 reais... Tem alguns bilhões de reais. Não, tem a partir de 40 reais. Só para as câmeras e o óculos de realidade virtual, etc. O óculos de realidade, você tem uma versão no Mercado Livre de 50 reais que você encaixa o celular nela e aí com a tela do celular ela faz uma versão para tempo de curto uso que já atende, entendeu? Ou você pode ter alguém da igreja que já tenha um também à disposição. Então, é uma forma simples de você pegar algumas tecnologias embarcadas aqui, a gente citou o celular, o óculos, a câmera, e oferecer uma experiência imersiva para um membro que está acamado, hospitalizado e orar por essa pessoa para que ela possa voltar para o real. Uma coisa importante, a gente nunca vai usar o virtual ou o digital para substituir o real, mas a gente vai usar ele como uma antessala para o real. Um estudo que a gente viu lá na Catalyst do David Kinneman, falando que... O presidente do Barna Group. O Barna Group. Uma das pesquisas que a gente viu era... Geração Z, ele falou, né? Isso, mas teve algo que me chamou a atenção. Se 25% das pessoas da sua cidade se convertessem hoje, não haveriam igrejas suficientes para receber todas essas pessoas fisicamente. E a gente sabe que novamente nos últimos dias, a gente ora e atua para isso... Conversões em massa. Conversões em massa. Então, espera aí. Imagina esse pessoal se decide. A gente não tem estrutura física ainda. A gente pode, de repente, receber esse pessoal com realidade virtual ou metaverso por uma semana, por 15 dias. E depois a gente encontrou, montou estrutura dentro de estádio de futebol, a gente montou como se fossem os hospitais de campanha, vamos montar um auditório de campanha... Auditório de campanha. Para a gente receber essa turma presencialmente. Espero que um dia isso realmente aconteça e alguém assista esse podcast de novo. Pegue esse corte profético, né? Corte profético. Mas eu acho que é isso. Então, aqui vai um exemplo. Outro exemplo que eu vi, a dificuldade de crianças com ressonância magnética, por exemplo. Ou para tipos de exames mais... Talvez que a pessoa tenha que ficar quieta, pode ser traumático para alguns. Eles adesivaram a sala da ressonância magnética, um parecia uma nave espacial, um parecia um barco entrando numa caverna. E aquilo tornou para a criança uma experiência mais leve para ela viver em algo. Então, aqui deu um exemplo ministerial, um exemplo médico. Mas acho que realmente é a gente pesquisar repertório além do nosso ramo. E eu vou dar um exemplo aqui. O Circo de Soleil, nos seus primeiros anos de existência, tinha dificuldade de concorrer com outros circos. E basicamente era sobre animais, palhaços, cuspir fogo, atos extremamente arriscados. Mas isso todo mundo fazia. O que o Circo de Soleil fez? E se a gente trouxer elementos dos teatros na Broadway para o nosso circo? E eles se tornaram um tipo de circo que não tem nem concorrente. Porque eles captaram elementos de excelência de outros ramos e trouxeram para o ramo deles. E isso gerou uma diferenciação épica. É uma forma de combinar ferramentas, ideias, aquilo que já existe, de uma forma diferente. E de fora do segmento, né? Fora do segmento. Então, é legal ver tendência de outras igrejas, de outros países, é legal, não tem problema. Isso traz insights, mas são insights do mesmo segmento. Agora, além da inspiração do CEL, obviamente, que nunca está em negociação, mas você olhar boas práticas de outros segmentos. Festivais. Exato. Mercado, tecnologia. Por exemplo, acessibilidade. Saúde, acessibilidade, meio ambiente. Isso. Então, a gente tem coisas bem interessantes que surgem quando o nosso repertório é transversal. Quinto nome para esse episódio. Repertório transversal. Repertório transversal. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente. Eu estou sendo enriquecido aqui, bastante enriquecido com essa conversa. Espero que você também. Dá para ter parte 2, parte 3, porque o assunto é extremamente vasto. E eu queria, Felipe, que você desse aí algumas dicas. Sim. Sempre enriquece muito também leituras, vídeos, experiências. Você acabou de falar para você ser transversal nas experiências também, buscar, encher o seu repertório de elementos, vertentes, lugares, áreas diferentes. Agora, livros mesmo para ler, ou talvez, sempre traz uma coisa boa para assistir também. Boa, legal. Então, isso vai ajudar a gente também. Uma coisa interessante que eu tenho visto nesses temas emergentes, mais novos, é que nem sempre dá tempo deles terem virado livro. E quando vira livro, já mudou de novo. É bem isso. A gente data o livro quando a gente coloca metaverso. A gente data o livro quando a gente coloca GPT. Exato. Aí, quando o livro está pronto para ser lançado, já mudou tudo. Exato. Streaming foi assim, aplicativos. Então, eu penso assim. Curiosamente, a arte é uma plataforma profética e ela anuncia algumas coisas antes delas chegarem. Exemplo. O filme Jogador Número 1, do Spielberg, ele falava sobre metaverso. Antes do metaverso vir com essa força de construção de 10 anos que está acontecendo. Também tem aquele filme chamado IA, ou AI, Inteligência Artificial, que também anunciou antes do tempo, ou o Homem Bicentenário, mais antigo, que anuncia um pouco lá de trás isso. Então, a arte me dá a impressão que ela anuncia elementos futuristas. Eu acho que é mais uma razão para o cristão redimir a arte, não só de maneira confessional, mas de maneira inspiracional, abstrata. Existe algo profético no abstrato. Nem tudo precisa ser totalmente explícito. E aí, a gente tem um segundo momento, que é a questão do conteúdo livre. Então, hoje, com boa curadoria, dá para estudar muita coisa boa no YouTube, nos podcasts, como alguém está estudando nesse aqui, até certo nível de profundidade que o tempo nos permite, e cursos online baseado em escolas de cursos livres, influenciadores. Tem um influenciador brasileiro no YouTube que o canal dele originalmente é sobre Canva, mas os últimos conteúdos são todos sobre Inteligência Artificial. Porque ele fez um remix da carreira dele, né? Veio de design, pegou para falar mais do Canva e agora está falando sobre Inteligência Artificial. Então, acho que o conteúdo livre, através de YouTube, podcast, o que a arte anuncia, já dá para você captar alguns elementos interessantes, né? E você vai montando a sua própria trilha, né? A própria Udemy, né? U-D-E-M-Y, é uma plataforma de cursos livres e rápidos, com coisa barata, muito rica e muito profunda, né? Então, acho que esse é um caminho interessante. Mas, eu acho que o grande balizador é, antes de você montar a sua trilha de conteúdo para você aprender, seja gratuito ou pago, busque alinhar duas coisas. Princípios e valores, porque isso é muito importante na hora de assimilar algo novo, o que você vai fazer com aquilo. Boa. E segundo, o seu nicho de atuação. Então, hoje, existem diálogos sobre tecnologia para o ramo médico. Isso não existia há 10 anos atrás. Hoje, existe diálogo de inovação e ferramentas para o ramo de arquitetura. Construção civil, né? Advocacia, ou até mesmo no ambiente ministerial. Então, tente nortear, inicialmente, pelo seu ramo, mas também não deixe de olhar outros ramos para você poder importar algumas inovações. E, aos poucos, a gente vai vendo livros também, né? Numa linha cronológica, talvez até fazendo coro com o que a gente já falou no episódio 6, o livro Organizações Exponenciais já estava anunciando essas possibilidades, né? Desde a década passada. O Gestão do Amanhã também aponta muito bem para isso. A Marta Gabriel escreveu um livro que se chama Eu, Você e os Robôs, se eu não estiver enganado. Eu e os Robôs. Se você procurar Marta Gabriel, Eu, Robôs, você vai encontrar... Será que no futuro vai ter alguém entrevistando um robô no podcast? É, isso é interessante. A Tesla vai lançar o robô dela, né? É, o Humanoide, né? Que é uma outra tecnologia aí também. A Boston Dynamics tem bastante coisa. Tem um... Ah, e uma coisa que eu diria, dentro da linha de aprendizagem, teste essas ferramentas. Então, texto com chat GPT, imagem com o Mid Journey. Tem uma ferramenta que se chama D-ID, D-I-D. Com ela você consegue criar um apresentador digital. Você pode pôr o texto e ele cria a voz. Ou você pode colocar uma foto e ele anima essa foto para ser um apresentador digital. E você pode gravar sua voz narrada também. Ou seja, você pode criar um apresentador digital para outras finalidades que você queira, de forma lúdica ou de aprendizagem, ou até mesmo profissional, né? Então, você tem vários caminhos aí. E um lema que a gente fala na inovação é uma das melhores formas de aprender é fazendo, né? Isso não se aplica para tudo na vida, mas para muita coisa como essa. Porque, por exemplo, alguém me falou assim, Felipe, eu queria criar um metaverso para a minha igreja. Falei, legal. Você já entrou em algum metaverso? Não. Então, assim, deguste metaversos de gaming, de outras coisas, inteligência artificial. Deguste algumas ferramentas. Esteja um pouco mais imerso nesse mundo antes de propor soluções a partir dele, né? Isso é muito importante, né? Tem gente que quer acessar, fazer uma coisa genial em cinco minutos. Ele quer ser mais robótico do que os robôs. Exato. E pronto, né? Não consegui, não deu certo, não gostei, não curti, não me ambientei. Agora, vou me ambientar mais, vou me ambientar melhor, vou ter mais experiências, vou ouvir de outras pessoas, vou assistir como as pessoas estão fazendo. Sim. E aí, claro, nessa jornada, ou eu vou melhorar a minha experiência, vai nascer alguma coisa nova pela simples interação, ou mesmo eu vou relacionar isso melhor com aquilo que eu tenho, ou eu vou desistir desse negócio. Mas eu preciso fazer isso, né? Usar mais, ambientar mais, conhecer mais. É Paulo ali em Atos, andando por Atenas, percebendo o que era importante para a cidade, ele encontra o Areópago, um altar ao Deus desconhecido, ele sobe e fala a partir dali para algo que conectava com as pessoas dali. Ele não diminuiu sua mensagem, nem tornou ela mais macia. Só que ele pegou um canal que estava aberto. Alguns até tratam isso dentro daquele olhar teológico, do efeito Melquisedeque, né? Ou seja, existem... Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque. Existem pontas abertas, ganchos, para a gente conversar com culturas que estão pré-abertas para a mensagem de Deus, né? E eu acho que isso na era digital também existe, sabe? Eu estava vendo um efeito no Brasil, que alguém me mandou, cristãos cantando dentro de um shopping, louvando a Deus. Só que muitos não-crentes ou anticristãos começaram a criticar. E eu fui ver o tipo de música que eles estavam cantando. É uma música que, para uma reunião de cristãos, ela é bem confessional e faz sentido. Só que num shopping parece estratégia de domínio, sabe? Só, por exemplo, se eu chego ali cantando, de repente, Oh Happy Day, né? Silent Night. Um pagode, gente. Você começa a cantar um pagode, todo mundo vai... O cavaquinho começou, o pandeirinho ali, a galera começa. Um porquê ele vive, né? Experimenta aí. Pega um pagodeiro da sua igreja, coloca um porquê ele vive. Tardezinha. Numa praça, numa tardezinha, num shopping, numa área aberta. A pessoa não consegue. Ela vai... Brasileiro? Está doido? E aí, o que acontece? Eu acho que esse pode ser o ápice do que a gente está falando, né? Para o cristão redimir, com inovação, tecnologia, profissão, ministério, é muito importante a gente ter essa estratégia que vai primeiro abrir portas, acessar pontes, calma, depois... Quebrar ali as defesas das pessoas. Depois a gente vai levar a pessoa para poder se aprofundar naquilo que Cristo quer fazer na vida dela. Por exemplo, a bateria é leve. Quando você... Quando nós evangelizamos numa praça sem a bateria é leve, você tem uma atmosfera. Você evangeliza numa praça com a bateria é leve, é outra atmosfera. Porque você está ali gerando pontos, conectando, quebrando algumas barreiras e paradigmas, né? E eu acho que na profissão, olhando para as oportunidades de redimir na tecnologia, isso não seria diferente, né? Então é a gente poder conectar mais do que confessar. O confessional é para o ambiente interno e é com Deus na devoção. Mas na estratégia de alcance, a gente é mais conectivo do que confessional. Primeiro atrair, convidar, incluir para depois confrontar, ensinar e lapidar. Exato. E aparar ali aquilo que tem que sair para reforçar o que é o essencial. É o que o pessoal falou, né? Vamos fazer um culto no metaverso, mas será que a gente vai montar cadeira, auditório e tela no metaverso? Eu poderia montar, de repente, uma experiência em que em três horas, em uma hora a gente ia estar na Grécia ou na Roma Antiga, no contexto das igrejas de Paulo, talvez. Depois a gente acelera para uma época ali da Idade Média. Depois a gente chega no dia de hoje. Vamos fazer um culto dentro da barriga do peixe que o Jonas está... Jonas, olha eu cometendo uma gafa. Olha o worship phase aí, né? Vamos fazer dentro da barriga do peixe como o Jonas estava e falar sobre fugir do chamado. É, vamos falar... Exatamente. Vamos para dentro da cova dos leões. É isso aí, está vendo? Isso não dá para a gente fazer. Quem faz um culto com leões? Ninguém. Quem faz cultos com o mar revolto? Ninguém. Então é isso que a gente vai fazer com a tecnologia, sabe? Vamos colocar a galera no barco com o mar revolto. Já tem aula de história que o pessoal passa quase um dia na Grécia, Coliseu, né? E isso é legal porque democratiza para várias regiões também. Então a gente precisa ter noção. Eu acho que essa pesquisa mexeu comigo, né? Uma pesquisa que fala que o brasileiro é a pessoa mais sem noção do mundo. Eu ouvi isso e fui pesquisar. E a pesquisa, na verdade, diz que o brasileiro é a pessoa com menor percepção de realidade no mundo. E aí adjetivaram isso para sem noção, né? Então, ter noção já coloca muita gente acima da média e conseguir ser mais conectivo do que necessariamente só confessional é muito importante para a gente poder redimir com as oportunidades aí. Excelente. Quais foram aquelas palavras? Aprender, interpretar, interpretar, criticar e a última era redimir. Redimir. Esse é o caminho do protagonismo. É isso aí. E quando você fala de criticar, só uma ressalva que eu acho legal, porque você falou, muita gente pensa que a palavra criticar é atacar, ser crítico, azedo, mas senso crítico... É analítico, né? É analisar. É o bereano. Sim. Entendeu? Trazer para a palavra, trazer ali para o bom senso, para a sabedoria, para o conselho de outras pessoas. Sim. E numa internet com abundância de conteúdo e num mundo cada vez... Um Brasil cada vez mais... Com overdose de informação. Ou um Brasil cada vez mais evangélico, a gente vai ter que ter mais filtro e mais critério para poder reter o que é bom, para poder ter enraizado na igreja-família, para poder ter satisfação. Hoje, tem pessoas quase tendo overdose de conteúdo gospel. Porque não está na base da satisfação e nem da prática, mas do quanto mais melhor. Isso pode gerar ansiedade, que é a tal da infoxicação, que é a intoxicação de informação. E ela pode vir também para o conteúdo gospel. Então, é o princípio da satisfação, do critério, do enraizamento, e tudo isso nos leva para uma vida muito melhor. O bom líder vai fazer a ponte entre a informação e o conhecimento, e a sabedoria. É isso aí. Entre o conhecimento e a sabedoria. Para você não ser mais um enfoxicado gospel. É isso aí. Ó, mais um nome para esse episódio. Não seja mais um enfoxicado gospel. Então, escolha o seu tema para o seu episódio. Ele é seu. Você dá o nome que você quiser. Utilize da forma que você desejar. E vai ser incrível saber também o que Deus está fazendo na sua realidade a partir da inspiração, da ativação que rolou aqui. Felipe, dê aí suas últimas palavras nesse episódio. Boa. Para nos inspirar. Eu estou sendo, como eu te disse, muito enriquecido aqui com essa conversa. Que legal. Também. Para a gente fechar esse tempo. Excelente. Eu penso que informação é abundante. Tem gente que está desinformada, tem gente que está desinteressada, porque viu a informação, mas não fez algo sério a respeito dela. Só que, mesmo assim, quem obtém informação, conhecimento, esse é só um estágio. Onde está o pulo do gato, como a gente diz? Transformar conhecimento em competência. Transformar informação em comportamento. Então, o que eu faço com conhecimento? Por exemplo, se eu sei o que é perdão, mas não perdoo, o conhecimento não virou comportamento, competência. Com inovação em tecnologia, a mesma coisa se aplica. Talvez você já saiba o que é inteligência artificial, chat EPT, midjourney, Canva, metaverso, e por aí vai. Só que a pergunta é, o que você sabe fazer com isso? Para o bem do ministério, para o seu crescimento profissional, para ajudar as dores da humanidade. Então, numa era de conteúdo abundante, a gente acaba sendo analfabeto se a gente ficar desinformado ou só com o conhecimento. A gente precisa pegar todo o pacote teórico que a gente tem e transformar em comportamento, competência, habilidade, colocar em ação as portas que Deus abriu para a gente e os insights que ele nos trouxe. Então, essa convergência faz toda a diferença, te encoraja a fazer isso. Sensacional, sensacional. Eu lembrei do que Jesus fala quando ele dá a grande comissão. Sim. Ele não fala transmita a informação, ele fala ensine a obedecer. É isso aí. Ou seja, saia daquele ambiente que é gerar apenas ali um aprofundamento de informação e de conhecimento, saia do ambiente de transmitir conhecimento para o ambiente de gerar transformação, gerar comportamento. Sim. Foi esse o envio, o comissionamento de Jesus. É isso aí. Então, por exemplo, nos relacionamentos, o amor e o respeito na prática melhoram os relacionamentos. Na fé, o conhecimento, a caminhada, na prática, levam a uma fé mais relevante, mais satisfeita e realizada. Na inovação e na profissão também. Não é só saber o que é. É aplicar isso, praticar e fazer a diferença. Isso vai te dar uma profissão melhor, uma remuneração melhor e uma relevância maior também. Incrível. Nós estamos no Instagram, no Criative.se Underline Podcast. Nós estamos no canal de cortes também do Criative.se, Criative.se Cortes. E nós estamos também na playlist do canal Eleve. Tem uma playlist do Criative.se onde você tem acesso a todos os nossos episódios. Estamos no Spotify também e você pode interagir com a gente em todas essas plataformas. Que Deus te abençoe, que você seja inspirado, ativado para um novo tempo. Criative.se, o extraordinário te aguarda. Obrigado, Felipe. Estamos juntos. Muito obrigado. Sensacional. Valeu. Valeu demais. Show. Mais um episódio para explodir a mente da galera. Boa, boa, boa. Muito bom. O que fazer depois de explodir a mente? O que fazer? Aplicar, né? Acho que a prática pequena de explosões grandes nos leva a coisas grandes também, né? A prática pequena de coisas grandes nos leva a coisas grandes também. Porque às vezes o pessoal pensa que você vai ouvir algo fantástico e aí você já vai sair fazendo algo revolucionário com aquilo, né? Mas não, é testar pequeno, né? É filmar o culto e levar para alguém num óculos de realidade virtual de 40 contos, né? E aí? Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas cinco estrelas para o nosso podcast. Criative.se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative.se Cortes no YouTube e também no Instagram. Tá? Criative.se Underline Podcast no Insta. Valeu, galera. Criative.se